Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Para complementar o estudo do PET, eu trago para você a correção das atividades complementares do terceiro ano do ensino médio, do primeiro bimestre de 2021, onde eu vou abordar os temas análise combinatória, progressão aritmética e trigonometria no círculo. A primeira atividade que eu coloquei aqui para meus alunos, eu trabalho na escola Antônio Fernandes e trabalho também com o terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino médio, é preciso você se dedicar muito, porque é um ano decisivo na sua vida. Vem vestibulares, vem prova do Enem e ainda está em tempo. A gente tem um tempão para assimilar todas essas habilidades, não é mesmo? E não tem nada melhor do que você fazer uma prova e saber resolver todas as questões de matemática. Eu adoro. Mas para isso, antes, você tem que adquirir as habilidades. E eu estou aqui para te ajudar na aquisição dessas habilidades. Olha, a primeira proposta é a seguinte. Se lançarmos dois dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de dois números iguais ficarem voltados para cima? Então, imaginemos na prática, dois dados aqui, um azul e um verde. Esse sinalzinho aqui, essa ferradura, a gente chama de ômega, esse sinal expressa o conjunto universo, o conjunto de todas as possibilidades. E quais são as possibilidades? Pode sair no dado verde o 1 e no dado azul também o 1. Agora, esse mesmo 1 que saiu no dado verde pode combinar com quaisquer números do dado azul, de 1 a 6, está vendo? Se sair o 2 no dado verde, é a mesma coisa. Ele pode combinar com todos os outros do dado azul, inclusive o próprio 2, né? O 3 é a mesma coisa. O 4 é a mesma coisa. Pode combinar com todos e cada um. O 5 é a mesma coisa. O 6 é a mesma coisa. Ele pode combinar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com o próprio 6. Então, esse universo, N universo, qual é o número de elementos possíveis nesse universo? 36. Quantas linhas aqui? Uma. 6 em cada linha? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 vezes 6, 36. Então, o universo aqui, o conjunto de todas as possibilidades é 36. Agora, o desejável. O que é a proposta? Que sejam números iguais nas faces voltadas para cima. Então, o desejável aqui pode ser 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6. Tem que ser iguais. Então, são quantos? O número de eventos desejáveis são 6. Então, a probabilidade é nada mais, nada menos do que você colocar o número desejável sobre o número do universo. Desejável são 6 e o universo, 36. Simplifica, simplifica. Divide por 6, divide por 6, dá 1 sexto. Alternativa correta. Letra A. Agora, a atividade número 2 já é uma atividade que caiu na prova do Enem. O que tem na prova do Enem, aqui no Matemática Simples e Prática, tem. Então, veja. Diz o seguinte. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300, como eu, não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso, sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Tem uma forma muito simples de resolver isso aqui. Não sei se você se lembra, a gente geralmente estuda no primeiro ano do ensino médio, que é diagrama de Venn. John Venn foi um matemático que publicou um trabalho mostrando como é fácil resolver esse tipo de problema. O total de alunos, 1.200. Vamos anotando os dados aqui. Diz também que 600 alunos falam inglês e que 500 falam espanhol. Aqui nós já anotamos os dados e ainda diz que 300 não falam qualquer um desses idiomas. Então nós vamos pegar aqui o nosso universo, o total de possibilidades, 1.200. Por que? São 1.200 alunos. E aqui dentro nós vamos colocar os que falam inglês. Inglês. Aqui são quantos? 600, mas eu não coloco aqui dentro ainda não. Esse é o segredo. Não comece a colocar valores aí. Arma todo o sistema primeiro, depois você encaixa aí os números. Espanhol, 500. Olha aqui, esse diagrama representa inglês, esse representa espanhol. E ainda tem esses 300 que não falam qualquer um desses idiomas. Então eles estão fora do inglês, fora do espanhol. Veja que se você pegar aqui o total que é 1.200, tirar dele os 300 que não falam nenhum desses idiomas, vai sobrar quanto? 900. Mas quando você junta quem fala inglês com quem fala espanhol, está dando aqui 1.100. Tem algo errado. Tirei os 300 dos 1.200, sobraram 900 que falam inglês, espanhol ou falam os dois ao mesmo tempo. E aqui está dando 1.100. O que eu faço? O segredo da coisa, o pulo do gato é aqui. Daqui para aqui sobraram 200, você coloca ele no meio. Por quê? Porque aqui você vai contar ele para esse e para esse. Vai contá-lo duas vezes, então vai diminuir. Veja que aqui são 600 que falam inglês. Vou colocar mais 400, que com 200 aqui totaliza os 600. Espanhol, vou colocar mais 300, que com 200 aqui totalizam os 500. E agora você pode fazer a continha de todo jeito, dá certinho. Olha, total. 400, 600, 900 com 300, 1.200. Falam inglês, 400 com 200, 600. Falam espanhol, 200 com 300, 500. Viu como que fica bacana, facinho de resolver? Agora eu volto na pergunta que diz o seguinte. Sabendo-se que essa pessoa escolhida ao acaso não fala inglês, Então vou ter que tampar o inglês, tirar quem fala inglês da jogada. Olha, esses aqui falam inglês, então vou ter que eliminá-los. Sobraram esses aqui que falam espanhol e esses aqui que não falam nenhuma das duas línguas. A probabilidade, sabendo que esse indivíduo não fala inglês, de ele falar espanhol. Olha, espanhol são 300. Então nós vamos pegar aqui e colocar a probabilidade de falar espanhol, 300. E o total é quanto? 300 mais 300, 600. Então, 300 em 600 a gente simplifica, simplifica. 300 por 301, 600 por 302, 1 meio. A alternativa A. A atividade número 3, muito interessante também. Veja como é resolvida. Agora a gente vai estudar progressão aritmética. Por quê? Porque está aumentando em uma mesma proporção. Veja, 3 e 2, 5. 3, 5, 7, 9 aumentou 4. Esse 13 aumentou mais 4. Então a gente vai lembrar que a progressão aritmética, o termo geral dela é a n, que é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Isso aqui de tantos A que você memoriza. E também hoje em dia nós temos a internet. Basta você digitar aí o termo geral da PA. Aparece na hora isso aqui. Quanto que vale o A1? O A1 é o primeiro termo. Quantas bolinhas tem aí? Quantas bolitas? Porque o Tizil não tinha com quem brincar e ele foi formando os T de Tizil. O primeiro T que ele formou gastou quantas bolitas? 5. O A1 é o primeiro. A razão, quer dizer, está aumentando de quanto em quanto? A gente já viu que está aumentando de 4 em 4. Então a razão é 4. N, o número de T que o Tizil pretende fazer são 10. Um Tzinho, um T maior, até chegar lá no Tzão. No T, décimo T, que vai ter um tanto de bolitas. São 10. Agora, o A10, esse décimo T, vai gastar quantas bolitas? Não sei. Mas aqui eu tenho a fórmula para procurar. E quantas bolitas ao todo o Tizil vai gastar? Também não sei. Vou pegar essa fórmula, procurar quantas bolitas tem na décima figurinha dele, no décimo T. A10, porque são 10 T's. A1, que é o primeiro, que é 5. N menos 1. O N vale 10. 10 menos 1. Vezes a razão, que é 4. 10 menos 1, 9. Vezes 4, 36. Mais 5, 41. A fórmula da soma é essa, olha. Soma dos N termos de uma progressão aritmética. Então, vai ser S10, porque soma dos 10 T's, as bolitas dos 10 T. A1, que é 5. A N, que eu acabei de achar, 41. N, que é 10 sobre 2. 5 mais 41, 46. Vezes 10, 460 sobre 2. 230. Alternativa correta. Letra B. B de bolita. A atividade número 4, também muito interessante. Já mudamos aqui de figura. Aqui, a gente já está trabalhando progressão geométrica. Por que que eu sei? Porque diz que as bactérias triplicam, né? Elas triplicam a cada hora. Sete horas da manhã, tinha 10 bactérias. Então, às sete horas da manhã, tinha 10 bactérias. Na primeira hora que passou, elas viraram 30. Por quê? Porque elas triplicam. O que aqui significa razão. Mas razão é escrito com Q. Por quê? Porque é o Q de quociente. Na progressão geométrica, se você pegar qualquer termo e dividir pelo anterior, você acha a razão. Por isso, a gente usa Q para representar a razão. E quanto que é a razão? O número dessas bactérias triplica. Então, o Q é 3. Agora, o N. Quantas horas que vão se passar? Das sete até o meio-dia? Olha, sete até oito. Uma, oito até nove. Duas, nove até dez. Três, dez até onze. Quatro, onze até doze. Cinco, o N vale cinco. E nessa quinta hora, tinha quantas bactérias? Vou lá na fórmula do termo geral, que é AN, que é igual a um vezes Q elevado a menos um, e acho. No lugar do AN, A cinco, né? Porque o N é cinco. A um, trinta. Q, três. N menos um, cinco menos um. Três elevado à quarta é oitenta e um. Vezes três, duzentos e quarenta e um. Mas tem um zarinho, dois mil quatrocentos e trinta. Alternativa correta, letra C. Vamos agora à resolução da atividade número cinco. O Marcio está economizando para comprar uma mota. E o primeiro mês, ele guardou cento e cinquenta. No segundo, ele guardou duzentos reais. Então, o A1, primeiro mês, cento e cinquenta. A razão, cinquenta, porque ele está aumentando cinquenta a cada mês. O N, o número de meses, é dez, porque ele vai economizar até o décimo mês. E quer saber quanto que ele economiza no décimo mês. Agora, quanto que ele economiza no décimo mês? Aí você tem que ir lá na fórmula do termo geral, da PA ou da PG? Da PA, porque aqui está aumentando de cinquenta e cinquenta. Não está dobrando, não está triplicando, não está quadriplicando. Então, é a fórmula que a gente já viu anteriormente. A N é igual a um, mais N menos um, vezes R. A N agora é a dez, porque o N vale dez. A um, cento e cinquenta. N menos um, dez menos um. Razão, cinquenta. Agora, nós vamos ter aí nove vezes cinquenta, que dá quatrocentos e cinquenta, que com cento e cinquenta dá seiscentos. Alternativa correta, letra B. B de bons estudos. Vamos agora à resolução da atividade número seis, que aborda aqui o tema trigonometria no círculo. Analise o desenho ao lado. Esse bonitão. Se alfa, espreitinho, vale trinta e beta vale sessenta, analise as seguintes afirmações. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Mas como é que eu vou saber isso? Seno de trinta, cosseno de sessenta. Esses ângulos trinta, sessenta, quarenta e cinco são chamados de ângulos notáveis. E para a gente memorizar o seno e o cosseno deles, tem uma musiquinha bacana. Olha, escuta aí. Aí boto um e boto dois e boto três. Aí boto três e boto dois e boto um. E depois coloco dois no denominador de cada um. Aí boto um e boto dois e boto três. E boto três e boto dois e boto três. E depois coloco dois no denominador de cada um. Isso, como você viu lá, a tabelinha é essa aqui, olha. Seno de alfa, pode ser alfa, pode ser beta, pode ser delta, pode ser gama. Não importa que letra, seno do ângulo. Então seno do ângulo de trinta, igual propôs aqui, porque o alfa vale trinta, é um meio. Olha aqui. Ele é igual ao cosseno de beta? Beta vale sessenta. Quanto que é o cosseno de sessenta? Chegamos nele. Um meio também. Então é verdade? Verdade absoluta. Alfa mais beta vale noventa? Aqui já é moleza, mamão com açúcar. Alfa vale trinta. Beta vale sessenta. Trinta mais sessenta, noventa. Verdade também. A tangente de alfa é igual à tangente de beta? Alfa vale trinta. A tangente de trinta é raiz de três sobre três. Beta vale sessenta. A tangente de sessenta é raiz de três. São iguais? Não, não são. Então é falsa essa afirmação. Sobre as afirmações é correto afirmar que apenas um e dois estão corretas. Alternativa correta também letra A. Vamos agora à correção da última atividade dessa videoaula e eu julgo que seja a mais interessante. Primeiro porque ela aborda um tema aqui que é muito cobrado nos concursos públicos, nos vestibulares e no Enem. E segundo porque trigonometria no círculo é uma matéria que depende de muito entendimento. Não depende de muita conta, mas de muito entendimento. Se o arco em destaque no desenho ao lado é igual a dois radianos, esse bonitão aqui, quantos graus aproximadamente mede o ângulo beta? Primeiro a gente precisa voltar lá naquela informação que o comprimento desse arco aqui é quanto? Você se lembra? Dois vezes pi vezes raios. Dois pi, porque tem duas bandas, uma banda de cima e uma banda de baixo. Dois pi r. Um pi, 180 graus, né? Dois pi, 360 graus. Isso, esse ângulo completo, o giro completo é 360 graus. O comprimento aqui é dois vezes pi vezes r. Pi é 3,14. Se você pegar esse comprimento todinho e dividir pelo diâmetro, dá 3,14. Por isso que a gente diz dois pi, porque tem dois pi, dois raios, né? Dois vezes pi vezes r. Tem dois raios, um aqui, outro aqui. Vezes 3,14, que é o valor do pi, que é o resultado da divisão do arco inteiro pelo diâmetro. Agora, eu já sei que dois vezes 3,14 vezes raio é igual a 360. Isso eu sei. 360 é a volta toda. E as camarada aqui, que é só dois radianos. Mas o que é radianos? Você já se perguntou? Radianos é raio. É você pegar esse raio aqui e destender ele aqui em cima. É como se você pegasse um raio da sua bicicleta e amassasse ele aí de forma que ele ficasse arqueado em cima do aro. Isso que é um radiano. É o comprimento do raio em cima do arco. Certinho? Entendido? É como se você pegasse esse raio, viesse aqui e destendesse ele aqui. Então, dois radianos é dois raios de comprimento. Isso dá quantos graus? Não sei. Por isso, eu chamei de x. Agora, antes de multiplicar em cruz, eu posso simplificar esse raio com esse raio, esse 2 com esse 2 e multiplicar pi vezes x, ou seja, 3,14 vezes x. Aqui, todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, 1 vezes 360, 360. Isolando o x, 360 sobre 3,14 dá quanto? Aqui tem dois algarismos após a vírgula. Eu coloco aqui a mesma coisa. E agora, eu divido 360 por 314, dá 1. Não é isso? 1 vezes 4 para 10, 6. Elevei 1 do 10. 1 vezes 1, 1. E 1, 2 para 6, 4. 1 vezes 3 para 3, nada. Desço esse zerinho. E 460 por 314 também dá 1. 1 vezes 4 para 10, 6. Falei 10, elevei 1. 1 vezes 1, 1. E 1, 2 para 6, 4. 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Descia esse zerinho aqui. 4 no quociente. 4 vezes 4, 16. Para chegar em 20, 4. Falei 20, elevei 2. 4 vezes 1, 4 com 2. Elevei 6 para 6, nada. 4 vezes 3, 12 para 14, 2. E vai dar aqui vírgula, né? Mais um zerinho aqui. 6 vezes 4, 24 para 36. Falei 30, elevei 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Para 14, 5. Falei 14, elevei 1. 6 vezes 3, 18. E 1, 19 para 21. Veja que aqui vai dar 14,60 e tantos. Na verdade, isso aqui poderia ser feito também, subdividindo em minutos e segundos. Mas não precisa, porque aqui diz aproximadamente. 114,6 aproxima mais de quanto aqui? De 115. Então, a alternativa correta, letra D. D de Deus, que abençoe a você, que abençoe a mim, e que nos abençoe a todos, para que a gente vença essa pandemia rapidamente e volte aí para a sala de aula se encontrar e compartilhar conhecimento, certinho? Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e o aguardo para a próxima. Sucesso aí em seus estudos. Fique com Deus.